Música Fogo, calor e cinzas. Este é o cenário que temos visto nas últimas semanas em várias cidades do Brasil, que registrou neste ano mais da metade dos focos de incêndios florestais de toda a América do Sul. Dados coletados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que a cada ano o número de queimadas no Brasil está aumentando, e muito. No primeiro semestre deste ano, foram registradas quase 6% de queimadas a mais do que no mesmo período de 2020. E em Valadares o cenário é o mesmo. Os focos de incêndios podem ser vistos em vários lugares, inclusive no cartão postal da cidade, a Ibituruna. A queimada no solo é uma prática antiga, mas ainda muito usada para limpar a superfície da terra e prepará-la para um novo plantio. Mas usar o fogo com essa finalidade não traz benefícios, e sim prejuízos tanto ao solo, como também aos recursos naturais e à produção. A queimada é uma prática até da época dos índios. O índio tem a prática da queima, só que na área de plantio, de lavoura, o mato era retirado, era enleirado e queimado ali. O pasto é uma cultura permanente, não há necessidade de replantar constantemente. No passado, como prática de manejo que era realmente adotada, isso é inegável, era queimado para melhorar o manejo do pasto. De forma que tirar esses talos que ficavam, que machucavam os animais e destampavam e favorecia a rebrota do capim. Não havia necessidade de replantar. Então, hoje não se adota mais isso, porque até o capim da região mudou. O colonião foi gradativamente sendo substituído pela braquiária, que tem mais folha do que talo, e o gado consome melhor mesmo ela estando seca. Eu não acredito muito que sejam produtores que estão colocando fogo na própria pastagem. Porque existem tecnologias hoje para ele utilizar, aproveitar melhor esse capim seco, que é comida para o gado. E num momento de crise, como a gente está, falta de alimentação, alimentação concentrada cara, não é muito inteligente se o produtor estivesse queimando pastagem. Sob o ponto de vista agronômico, a queimada no solo não proporciona benefícios. Pelo contrário, pode trazer sérias consequências, pois elimina nutrientes fundamentais para qualquer cultura vegetativa, como potássio, fósforo e nitrogênio, mata micro-organismos que auxiliam no desenvolvimento das plantas, reduz a umidade do solo, entre outras consequências. Você tem perda de matéria orgânica para o solo, você tem a morte de toda a vida nas camadas superficiais do solo. Então, todos os micro-organismos que trabalhariam aí, até a aeração do solo, a mineralização da matéria orgânica, a decomposição da matéria orgânica, tudo isso acaba com a queimada. E depois você acaba também fazendo com que o solo vai perdendo fertilidade. Porque você imagina, essa região nossa é uma região declivosa, é muito inclinado o terreno. Então, você queima toda a matéria orgânica ali, vem as chuvas, é lavado, toda a cinza, que poderia ser aproveitada como nutriente, em caso de uma queimada, um incêndio, ela vai sendo lavada. Então, toda a matéria orgânica que foi acumulada no solo ao longo dos anos, ela está indo embora. E com isso também, expõe o solo muito mais exposto à erosão. Então, o solo vai sendo muito mais facilmente erodido. Então, você diminui a infiltração de água no solo. Então, tem menos água infiltrando, menos água abastecendo as nascentes. Então, assim, as consequências são diversas e não só ambiental, como econômica também. E após as queimadas, as cinzas contaminam as águas subterrâneas e superficiais. As altas concentrações de compostos nitrogenados e potássio são prejudiciais às espécies aquáticas e influenciam diretamente na qualidade da água. Em águas paradas, como lagos e açudes, ocorre também a diminuição da quantidade de oxigênio, que é fundamental para a sobrevivência dos seres aquáticos. A cinza em si, além de ter os problemas respiratórios para os animais, ela representa a perda da matéria orgânica do solo. E causa essa poluição do ar, tudo que a bola da areia está toda vivenciando. E o calor vem como consequência. A vegetação, de certa forma, ela absorve a temperatura. O solo exposto, ele é muito mais, ele reflete, ele recebe todo o sol e vai liberando isso, esquenta muito mais. Se você tem a matéria orgânica ali, uma palhada, mesmo que seja um capim seco, uma matéria orgânica seco, ela diminui essa absorção, esquentar o solo que vai liberar isso depois. Então, isso é fato, isso é constatado, que aumenta a temperatura ambiente, o solo estando exposto. Ronald ressalta que quando é necessário colocar fogo no terreno, o produtor precisa pedir autorização e seguir algumas regras para diminuir os impactos ao solo. Existe uma autorização que chama-se queima controlada. O produtor, ele pode, se ele entender que há necessidade, que a única estratégia de manejo que ele tem ali, que ele precisa fazer, que em alguns casos especiais ele precisa de fazer a queimada, ele tem que procurar o escritório do IEF, Instituto Estadual de Florestas, para fazer essa solicitação. E aí ele vai expor os argumentos dele e o técnico do IEF vai analisar se aquele caso enquadra, é permitido o uso do fogo ou não. E sendo permitido uma série de cuidados que ele tem que fazer, que ele tem que tomar para permitir. Ele tem que comunicar o dia que ele vai fazer a queima, ele tem que comunicar aos vizinhos que isso vai ser feito. E se for possível, até mesmo comunicar aos bombeiros, porque vai estar próximo, ainda mais próximo da cidade, para ficar de sobreaviso caso algum procedimento saia do controle. Uma das técnicas utilizadas pelo produtor para controlar a queimada é o aceiro. É uma limpeza do terreno que evita, pelo menos diminui a velocidade de propagação do sol. E também, de certa forma, ele, do ponto de vista econômico, ele protege a cerca. Normalmente os aceiros são feitos nas cercas, né? Então evita que o fogo também queime a cerca, porque fazer hoje um quilômetro de cerca é muito caro, né? Nós tivemos um aumento muito grande, tanto de madeira, bom de obra e arame. Então, assim, do ponto de vista econômico, ele evita o prejuízo da queima da cerca. Do ponto de vista ambiental e do próprio controle do fogo, ele facilita, porque ali o fogo não vai se propagar tanto, dá para naquele momento controlar. Segundo Ronald, o trabalho da Emater é dar assistência técnica ao produtor com palestras de conscientização e apoio caso o terreno queime. Mostrava o produtor que hoje não se pode mais adotar o fogo como estratégia de manejo das pastagens, né? Que ela é prejuízo para ele. Tem trabalhos que mostram, assim, que mesmo aparentemente o capim rebrotando muito mais vigoroso do que antes de queimar, se você considerar o que o gado consumiu naquela palhada seca e depois ele consumindo a palhada seca e aguardando a rebrota natural do capim, ele tem muito mais ganho de peso do que ele queimar, aguardar a rebrota e colocar o gado naquilo que ele aparentemente o capim está bonito, mas às vezes o que ele perdeu quando ele queimou não compensou, não foi compensado pelo vigor do capim brotado pós-queima. Lembrando que a queima do solo sem autorização é proibida. São multas que podem se agravar muito ainda em valores, dependendo da área, porque esse fogo às vezes pode perder o controle, pode ir para uma área de preservação permanente, pode ir para uma área de mata, e aí o prejuízo ambiental é grande e certamente a multa também vão ser muito maiores, né? Então acho que todo cuidado é pouco, né? Às vezes um fogo que é pensando em queimar ali um lixo amontoado, ele pode causar um grande incêndio florestal de prejuízos enormes, né? Para toda a comunidade. Legenda Adriana Zanotto